Correria e sem moleza. Esse é o treino do Manaus para o jogo de estreia na Série C do Brasileirão contra o Vila Nova, de Goiás. O último jogo da equipe foi há quase cinco meses contra o Nacional no Campeonato Amazonense. De lá pra cá, alguns reforços chegaram. Entre eles, Vitinho, que já jogou no time em temporadas passadas, e Janderson, que foi contratado por empréstimo do Retro, de Pernambuco. A estreia do Gavião será amanhã, às seis horas da noite, aqui mesmo na Arena da Amazônia. Sem público. O Manaus até cogitou solicitar a presença da torcida em número reduzido, mas desistiu da ideia. O time, que foi vice-campeão da Série D no ano passado, vem com força total. O técnico Wellington Fajardo está confiante. A parte física dos atletas ainda é um ponto a ser avaliado. Mas nada que pese tanto, já que o adversário também está longe dos gramados há bastante tempo. Nosso objetivo, realmente, nesse primeiro momento, é fazer um jogo bastante seguro. Nós estamos invictos aqui dentro de Manaus, sob o meu comando. São 33 partidas, jamais perdemos aqui em Manaus, nessas 33 partidas. Estou um ano e meio no comando dessa equipe, temos uma parte tática bem inserida, e vamos ver a questão da parte física, que é uma incógnita para todos nós, tanto para nós como para o Vila Nova também. Que os deuses do futebol façam o gavião levantar voo, continuar invicto em terras amazonenses e começar com o pé direito na Série C do Brasileirão.